Confira agora o resumo semanal de 15 a 19 de julho de a infância de Romeu e Julieta do SBT. Segunda-feira, 15 de julho, capítulo 311. Theo abre mão da vaga e o oleiro finalmente tomar sua decisão e escolhe Sofia. Caramba, galera. Isso aqui era uma atitude já aqui esperada por parte do Theo, porque o Theo praticamente que já estava cedendo a vaga para a Sofia aqui pelo peso todo na consciência que ele acabou tendo. Bernardo e Vera conversam sobre o rumo de sua relação. E decidem não se separar. Glória a Deus. E o Romeu agradece. Hélio revela a Clara que Daniel e Mari voltaram a namorar. Romeu e Julieta se revoltam com famílias Campos e Monteiro por conta da continuidade da briga entre as famílias. Lívia faz nova tentativa de fazer as pazes com Alex. E será que o Lilex vai voltar aí? Porque a Lívia deu mancada com Alex. Verdade é que seja dita, né gente? Os extraordinários defifram o diário de Fausto e descobrem que o mesmo escreveu uma peça sobre o incêndio em Castanheiras. E a verdade está chegando à toa. Faustinho, a casa vai cair. Glaucia sente ciúmes de Fred com fãs. Alex perdoa a Lívia e os dois retomam o namoro. E os fãs de Lilex é que comemoram ardentemente. Verdade seja dita. Fausto e Branca saem em um encontro. Dona Branca, Dona Branca, foge que é filada, Dona Branca. Pelo amor de Deus. Acorda. Sair do Antônio para o Fausto é degradante. Extraordinários pedem ajuda de Pórcia para encontrar peça de Fausto sobre um incêndio em Castanheiras. Passa um tempo em Castanheiras e com a ajuda de Vera, Pórcia se arruma para o seu casamento. Terça-feira, 16 de julho, capítulo 312. Com a ajuda de Daniel, Bassano se arruma para casamento com Pórcia. Romeu descobre mentira de Fausto sobre a autoria do tio de Leandro no incêndio em Castanheiras. E era óbvio que estava na cara que o Fausto estava mentindo e que o Fausto tem um total envolvimento nisso aqui e estava tentando desviar o foco. Bassano recebe uma visita inesperada no dia do seu casamento do seu irmão Basilio. Karen atrapalha o novo beijo de Lívia e Alexia e os fãs de Lilexia que vão querer matar a Karen. Então aconselha a Patrick a terminar com Karen caso ela mantenha o pensamento de que ele seja muito grudento. Eita, eita. Glaucia atinge 20 mil seguidores em suas redes sociais. Romeu lê peça um incêndio e descobre que Fausto foi o autor do incêndio em Castanheiras por ódio do início do namoro entre Clara e Hélio e estava mais do que na cara isso daqui. Zero novidades. Basilio sequestra Bassano e o substitui no casamento com Pórsia. E tô sentindo aqui cheiro de Fausto novamente tramando. Pelo amor de Deus, gente. Extraordinários encontram Bassano amarrado e salvam o casamento de Pórsia. Quarta-feira, 17 de julho, capítulo 313. Pórsia e Bassano se casam e Fausto se revolta com a consumação do matrimônio. Eita, eita, eita. Tô falando que o Fausto era quem tentou atrapalhar isso aqui tudo, gente. Romeu revela a Julieta e aos extraordinários que Fausto foi o autor do incêndio em Castanheiras. Eita, eita, eita. É agora que o bicho pega para o Fausto. A casa caiu, malandro. A casa caiu. Basílio confessa a todos que Fausto o pagou para destruir o casamento de Pórsia e Bassano. É, rapaziada, não falei que era o Fausto? Fedestelic descobrem que Trapassa é quem está por trás dos desenhos no bairro em Castanheiras. Karen e Patrick resolvem impasse sobre o grude de Patrick. Romeu e Julieta revelam às famílias Campos e Monteiro a autoria de Fausto no incêndio em Castanheiras. A casa caiu, malandro. Leandro se revolta com Fausto ao descobrir que ele culpou o seu tio pelo incêndio em Castanheiras. Quinta-feira, 18 de julho, capítulo 314. Vitor busca a aproximação com Thelma. Meu Deus do céu. Era só o que faltava, né, gente? Pelo amor de Deus. Vitor e Thelma. Aí é sacanagem com a Thelma. Hélio, Leandro e Clara tiram a limpo a história com Fausto sobre a verdade do incêndio de Castanheiras. E o clima fica quente entre eles. Eita, eita, eita. Não falei que a casa tinha caído, Fausto? Não falei, malandro? Mesmo com provas, Fausto nega a autoria do incêndio em Castanheiras. E é claro, será que alguém achou que ele ia confessar? Fausto recupera a peça sobre o incêndio com Romeu. E o ameaça. Tô falando pra vocês que o sequestro aqui tá chegando, o sequestro de Romeueta que esse cara vai fazer, gente. Extraordinários se aconselham com a escritora do MDI sobre os próximos passos contra a mentira de Fausto sobre o incêndio em Castanheiras. Karen e Lívia fazem as pazes. É a galera novela em clima de reta final, verdade é que seja dita. Fausto declara guerra contra Romeu, Julieta e os Extraordinários. E o que será que ele vai aprontar, gente? Romeu e Julieta fazem as pazes após briga por causa de Diego. E viva! Fedê e Schilick sentem ciúmes da dona branca com Fausto. Rosalina dá ingressos para a final do campeonato de tênis para Theo. Tentando se aproximar, tentando corrigir a cagada que fez aí com o garoto, né gente? Leandro chama Vitor e Glaucia para uma reunião na holding. Sexta-feira, 19 de julho, capítulo 315. Leandro revela a Glaucia e Vitor que após auditoria foi constatado que vídeos de ambos em redes sociais foram feitos por inteligência artificial. Julieta revela a Lívia que Diego voltou para a sua casa. mas que irá vir para o seu aniversário que está chegando. De novo esse moleque, gente? Pelo amor de Deus! Extraordinários estão proibidos pelos pais de entrar no MDI por conta de queixas de Fausto. Safado! Fedê e Schilick pedem a ajuda de Trapaça e Mookie para afastar dona branca de Fausto. E pedalzeiras se reúnem novamente. E agora estou do lado do pedalzeira nessa, gente. Clara briga com branca por conta de Fausto. Saudade bate e Sofia volta a treinar no sec. Mariana e Daniel decidem revelar a todos que voltaram a namorar. E quem vai ficar aqui sorridente com essa notícia é a dona Julieta. Bassanio e Porça decidem revelar a Clara e Branca que Fausto é o admirador secreto delas. E bom, meus amigos e minhas amigas, isso aí vai ser tudo que vai acontecer na próxima semaninha de infância de Romeu e Julieta do SBT. E conforme vocês viram aqui, senhoras e senhores, destaque central para a revelação de que foi o Fausto que causou a briga entre as famílias Campos e Monteiro com o incêndio que ele causou por conta de ciúmes por conta de um amor não correspondido da Clara. Que cara safado e que cara monstro, gente. E se vocês gostaram de conferir o resumo semanal da próxima semana da infância de Romeu e Julieta, hoje eu vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos da infância de Romeu e Julieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Obrigado.